Ó, rapaz, tá vendo? Cê gostou? Pera aí, antes de cê falar dessa mudança aí, olha, o CJ saiu daqui, o lugar nem chegou a esfriar. Enio Lima finalmente chegou, vem cá, Enio Lima, olha. Beleza, senhor. O garoto que marcou, 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 chegou atrás. Ele tá dando uma de Ronaldinho. Hoje não marcou no horário, né? Vai ser multado, hein? Ó, tá chamado de Ronaldinho, hein? Vai ser multado, não vai? Vai ser multado. Vai tomar uma multa. E se persistir, eu não vou tirar você do banco, vou te colocar na rua também, tá? Você igual torcedor de bom despacho ali, eu vou te dar um bom despacho mesmo, um bom pé no traseiro, tá bom? Um abraço a você, a todos os amigos do Bonaná. Que chuva, trânsito, meu Deus. É, mas não é fácil, não. Mas você viu aí, chegou a tempo de assistir o Cruzeiro, tem mudança, o Alberto vai comentar aqui primeiro. Dedé volta pra zaga no lugar de quem vinha jogando bem, que é um reforço, que é o Manuel. Tá certo, o Marcelo? É uma dificuldade muito grande, mas muito boa também do Marcelo Oliveira em fazer essa substituição. Porque o Manuel vinha muito bem nos jogos do Cruzeiro nos Estados Unidos, os dois primeiros jogos do Cruzeiro aqui pelo Campeonato Brasileiro, muito bem na zaga, jogador que marca gol também. Mas o Dedé, entre os zagueiros do Cruzeiro, é um milionário, é o que ganha mais, é o que custou mais ao Cruzeiro. Ele realmente é um grande jogador, na sua forma, na sua plenitude da sua forma, é um jogador pra ser realmente titular, não tem outro. Agora... Pois é, mas esse, por exemplo, contra o Palmeiras a história foi uma. Agora contra o Figueirense ele recuperou, etc e tal. Figueirense é favas contadas, dá pra qualquer coisa? Não é favas contadas, todo jogo do Campeonato Brasileiro é jogo difícil, é jogo decisivo. O Cruzeiro tem que entrar com toda a atenção... E oscilou muito contra o Palmeiras, né? Oscilou, oscilou, o segundo tempo oscilou demais, foi complicado. Mas eu tenho fé, eu tenho esperança que o Cruzeiro faça uma grande partida hoje, um grande jogo através. Pode até rodar as imagens aí quando a gente comenta aí, ó. Vamos lá, o Cruzeiro e o Palmeiras, esse 2x1 aí, né? Enio Lima, o que você tem a dizer dessa história do Cruzeiro aí? Olha, eu acho que é um jogo de risco pro técnico Marcelo Oliveira já lançar o Dedé, ainda mais com o gramado pesado, chuva, ele tá sem ritmo de jogo. Eu acho que não seria o momento certo para lançar de novo o Dedé. Embora ele precise de ritmo de jogo, mas o Manuel vinha bem se fosse pra sacar alguém que poderia ter sacado o Léo, no caso, né? Porque o Léo... Mas, de repente, talvez, ninguém sabe como seria o entrosamento entre Dedé e o Manuel, pelo fato dos dois terem características parecidas. Mas eu acho que não seria o momento para lançar o Dedé. Tinha que aguardar um pouquinho mais, já porque ele está voltando de uma recuperação, de uma contusão longa. E, de cara, já pegou um jogo pesado, né? O Figueirense é complicado, assim, às vezes fora de casa. Pois é, mas dependendo da situação, se tivesse com a Zaga lá caindo aos pedaços, seria um grande reforço. Sem dúvida. Porque ele tem a Zaga jogando bem, pode esperar. Mas o Levi está certo, o cara foi titular direto, né? Não tem... Mas, de repente, aos poucos, né, Vibrante, assim, lançá-lo aos pouquinhos. Mas ele também já foi lançado aos pouquinhos nos jogos dos amissórios do Cruzeiro, sempre ficou na reserva. Está na hora dele, se realmente ele é o titular absoluto do Cruzeiro, está na hora de jogar. É, até para justificar a contratação. Quem seria a Zaga titular do Cruzeiro, na sua opinião? Todo mundo informa ali. É muito difícil, é muito difícil de falar, viu? Não sei se o Emanuel tem a mesma característica dele, eu acho que tem. Talvez seria, por exemplo, hoje, hoje, no momento, o Dedé e o Emanuel. Porque o Bruno está em recuperação, né? Até o cara voltar a ser aquele Bruno do ano passado, é muito difícil. O Léo é muito bom, é mais técnico. Mas é um jogador, talvez, de menor estatura do que os outros. Então, é o Cruzeiro de sempre... Aliás, são quatro excelentes zagueiros. Em qualquer time do Brasil, esses caras seriam titulados absolutos. É isso mesmo, Enio? Assina embaixo. Ah, o América com a Zaga dessa, hein? Ih, quem dera. Tomava aquele gol de ontem. Ontem o América jogou bem, mas foi castigado. Gente, apresenta que daqui a pouco a gente vai ver esses gols do América. Chama a atenção de vocês agora, porque o assunto também... A gente vai ver esses gols do Brasil.